Fala galera aqui, quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E nesse vídeo, gurizada, vou mostrar o local exato da categoria secreta dessa semana 9 de desafios Toda semana tem uma recompensa secreta e a recompensa da semana 9 é uma categoria Então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 9 Você vai ganhar essa tela de carregamento aqui Que mostra o bananão ali pegando o tesouro, né? Todo um malandrão e lá no fundo tem o desenho da categoria em cima de um barco viking, tá? É um barco viking, ou seja, a categoria secreta Fica lá naquela área viking no mapa em cima da montanha bem perto de margens snobs E a categoria fica exatamente no barco viking onde eu estou dançando nesse vídeo exatamente mesmo nesse local, ok? Mas lembrando que para você estar desbloqueando essa categoria Você precisa ter feito todos os desafios de 9 semanas e obviamente possuir o passe de batalha pago Então é isso galera, se você gostou do vídeo e ele te ajudou, deixa o like porque não custa nada E vai estar me ajudando muito E mande esse vídeo para seus amigos para eles querem saber o local exato da categoria secreta aí da semana 9 também Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui! Valeu, eu fui!